Estamos de volta com o SC Noir, são 8 e 9 da manhã e a gente fala agora da safra da Thainha que termina no dia 31 de julho. Mas essas duas últimas semanas não vão ser então suficientes para os pescadores recuperarem os prejuízos desse ano. Vamos ao vivo até Itajá e falar com a Patrícia Silveira sobre esse assunto. Patrícia, qual é a dificuldade dos pescadores? Olha, Rafaela, a dificuldade deles é porque a licença para pesca industrial demorou muito para sair nesse ano. Aí eles argumentam que o melhor da safra passou sem captura em larga escala de Thainha. A pesca industrial deveria ter começado no dia 1º de junho, mas o Ministério da Agricultura não liberou as licenças porque argumentou que no ano passado os pescadores fizeram capturas em áreas proibidas. Aí a partir do dia 20 de junho só é que alguns conseguiram na Justiça a autorização para pescar. Das 35 embarcações que capturam Thainha aqui na região de Itajaí, só pouco mais de 20 conseguiu autorização. E aí, como saíram para o mar tarde demais, não conseguiram pescar tudo o que esperavam. Tem armador aqui que capturou só 1% do que conseguiu no ano passado. O reflexo disso o consumidor também sente. Nós vamos ver como na reportagem. A safra da Thainha termina no dia 31 de julho, mas o pouco tempo que resta para a captura não deve salvar o bolso dos armadores, que já calculam prejuízos. No ano passado, o barco de Aguinaldo capturou 90 toneladas de Thainha, mas nesse ano não chegou nem um pouco perto disso. Conseguiu apenas 1 tonelada. Estamos agora peneirando, ou seja, buscando se a gente consegue capturar alguma coisa. Nós estamos muito preocupados para o próximo ano, quando sair estatística, de falar que a Thainha está acabando. Lamentavelmente, houve um erro grave, a gente pode falar que é um erro grave, que vai prejudicar muito futuramente. Para os armadores, o problema veio na demora para a liberação da pesca em escala industrial da Thainha. De acordo com o Sindipe, sindicato que representa as indústrias da pesca de Itajaí, dos 35 barcos que pleitearam a licença, entre 20 e 30 conseguiram eliminar na Justiça para capturar o produto. O secretário da pesca de Itajaí diz que ainda é cedo para falar de estatística pesqueira, mas que já é possível saber que a temporada não foi nada positiva. O pescador não ficou desempregado, mas também deixou de ganhar o que eles chamam de seu décimo terceiro. Os boxes de pescado também não tiveram aquele acesso tradicional de um peixe de uma qualidade superior para poder colocar nas suas bancas. Todo ano, a expectativa dos pescadores artesanais e industriais é pela Thainha, já que é um peixe de consumo garantido. Com a burocracia para capturar o produto, toda uma cadeia sofre. De quem vende o gelo até o óleo usado nas embarcações. Com a dificuldade dos pescadores na safra da Thainha desse ano, quem sente com isso, claro, é o consumidor. Aqui no mercado do peixe, por exemplo, uma Thainha que custava antes R$ 5,00 o quilo, está agora por R$ 13,00 o quilo. A Thainha deu uma aumentada agora por causa da demanda. Antes vinha da nossa região mesmo, agora está vindo de outra região. Tem que ficar pegando peixe de fora, o pessoal cobra mais caro por causa da gasolina e a busca. Ele cobra mais caro e a Thainha fica ficando mais cara até para o próprio consumidor.